Fala aí meus nobres ame, beleza? Remix chefin 212, é o 212 VIP, Sharingan Trap e Naruto. Bora conferir isso aqui meu parceiro, vamos ver como é que tá esse som. Lembrando que o link da loja no canal tá aí na descrição se você quer adquirir um moletãozão desse aqui ó. Só comprar fi, é isso. Bora aqui mano. Caralho, cadê o som dessa porra véi? Não é? Prata no link da descrição pra conferir os mais variados produtos da Sena Geek pro seu vestuário. Em caso de compra, utiliza o meu código PJ5 pra ter que desconto elegante, tá ligado? Tamo junto. Tá, Jop, Rigo. Chefin 212. Não, não tô errado, mano. Não é cheirando a juanchu. Como é que é? Passando de norte a sul tenho que exame do meu lado. Eu tô sentindo voo do corvo e o trepê do Senegado. É a banda na risca sanguixarem que vai escorrer. Na luta só como o olho giratório que prevê. Olha que tu fez uma ilusão que te causa viagem. Lembro dos ninjas que eu mato e tormento na minha bagagem. Eu sou renegado e esse corre mano é de bandido. Minha genha ou tirame tornando mais um dos malditos. Meu cartão que mete brasa, manguei que eu não falta. Suzana é proteção, amaterazzo na batalha. Meu cartão que mete brasa, manguei que eu não falta. Suzana é proteção, amaterazzo na batalha. Que o abdômen nada, nós comando igual madara. Eu sou renegado e a senegada já flara. No vale do fim que eu sou kage, nós amassa. Eu sou no que nem com meu cartão, fácil formar. A banda na gente risca, essa vila é minha. Ninja mascarada, se esconde na luz do dia. Meu olho está girando, meu genju tá rolando. Eu sou um uchi-hot, suku-yomi, meu clano. Meu cartão que mete brasa, manguei que eu não falta. Suzana é proteção, amaterazzo na batalha. Meu cartão que mete brasa, manguei que eu não falta. Suzana é proteção, amaterazzo na batalha. Passando de norte a sul, tenho o kizame. Do meu lado, eu tô sete voos do corvo e o trepê do senegado. Que a banda na risca, sangue, xarém que vai... Caralho, muito boa, velho. O olho giratório que prevê. A folha só sombra, são do homem nessa vila todinha. Que o Itachi já chegou e cês não esperava que eu venha. No cartagem procurado, tem uma... Recompensa minha, eu que mando um encoa, no rasco noite e jogar calzeiro. Passando de norte a sul, tenho o kizame. Do meu lado, eu tô sete voos do corvo e o trepê do senegado. Passando de norte a sul, tenho o kizame. Do meu lado, eu tô sete voos do corvo e o trepê do senegado. Muito brabo, você é louco, velho. Amassou, PJ. Amassou. Muito boa, velho. Pô, ele tá na mesma vibe que a música do Chefin lá, né, mano? Mesma... No mesmo tom, na mesma vibe, porém, na versão otaku, meu parceiro. Na versão anime geek, brabo. Ficou muito bom. Isso aqui é uma música que eu vou colocar na minha playlist. Muito boa, você é louco. Não tem nem conta, nem o que falar de uma obra-prima dessa, né, rapaziada? Mas é isso aí, ó. React aí do Remix, Chefin, 212, O212, Sharingan Trap, Naruto. Brabo demais aí do PJ. Sensacional, velho.